Foram preparadas umas lembrancinhas, na qual é bem docinha, porque como mamãe sempre é doce e carinhosa, então a diretora desenvolveu uns doces que são fabricados aqui na própria escola para estar apreciando e dando para as mães. Não só para as mães, mas também a diretora preparou uma lembrancinha para nós professores aqui da Escola Oscar Soares. Lembrando também que está tendo uma reunião aqui. Sim, hoje é dia de reunião com os pais para poder estarmos alinhando algumas coisas do primeiro bimestre e mudanças para o segundo bimestre. Eu queria falar da minha mãe, uma mulher batalhadeira, criou a gente muito bem, três irmãos e uma pessoa com um bom coração, sempre deu educação para todos os irmãos e é isso, eu queria falar que eu amo ela, minha veinha. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida da minha mãe, ela sempre nos deu educação, nunca deixou faltar nada dentro de casa, sempre foi uma mulher muito guerreira, eu agradeço a Deus pela vida dela, não vou mentir, estou com muita saudade dela, tem uns quatro ou cinco meses que eu não vejo ela, e é minha veinha, eu amo demais ela e espero viver bastante assim do lado dela. Eu amo muito ela, ela criou eu e meu irmão mais velho sozinha, sem ninguém ajudando, e agora teve mais um filho, meu irmãozinho mais novo, eu quero agradecer por ela acreditar em mim e deixar eu vir para a escola aqui, confiando no meu potencial e que eu vou dar muito orgulho para ela ainda. Hoje eu venho aqui, agradecer demais minha mãe, minha mãe é mulher solteira, criou dois filhos, eu e meu irmão, eu tenho um irmãozinho de nove anos, e ela sempre batalhou para criar eu, meu irmão, graças a Deus ela criou nós muito bem, deu uma educação muito boa, deu do melhor, e eu só tenho a agradecer a minha mãe por ela ser essa mulher forte, batalhadeira, essa mulher que nunca baixou a cabeça para ninguém. E mãe, eu te amo demais, obrigado por ser a melhor mãe do mundo, muito obrigado por todo esforço que a senhora faz por mim. E mãe, eu te amo demais, obrigado por ser a melhor mãe do mundo, muito obrigado por ser a melhor mãe do mundo,